Cá estamos então de novo para dar inicio ao fecho desta emissão. Mais um dia do primeiro Campus CDN em que tenho comigo o Presidente do Clube de Hombros Nostra, o Paul Gregor. Boa tarde Paulo Ina, hoje... Nós já nos tínhamos falado hoje, já se hirejem... Boa tarde, falámos de manhã assim um bocadinho no lançamento do dia. Exatamente, e foi precisamente por isso que eu te chamei para fazermos também o fecho desta emissão e amanhã será outro dia. Penso que, pelo menos, não me percebi que algo de anormal se tivesse passado. Pelo contrário, vê-se, continuam a saber essas crianças por aí todas de sorriso largo e os próprios participantes também com uma felicidade enorme de poderem estar a partilhar as ideias e o que sabem com estes jovens, és da mesma opinião. É isso, senhor. Acho que essa é a ideia que há a retirar de quem, como tu também aqui tens passado tantas horas e também tens acompanhado bem de perto as emoções. Estes dois dias finais vamos ter um bocadinho de mais sorte que nos três primeiros no que toca ao tempo, porque hoje está um dia fantástico para as atividades do exterior, até chega a estar um bocado de sol ou mais, mas também a idade destes participantes permite-lhes uma resistência que a nós já nos vai gostando de aguentar essas temperaturas, mas para eles é ouro sobre azul poderem terminar o que estão a fazer e ir para ali para o bosque e para a floresta de mira, brincar um bocadinho e nos poucos tempos livres que têm poderem aproveitar também esta forma de passar as férias. No que toca às atividades propriamente ditas, portanto, julgo que o melhor que nos pode acontecer é não acontecer nenhum imprevisto e de facto elas não têm acontecido, as coisas estão a decorrer conforme o programado e sempre que alguma coisa sai de fora do programado é para melhor, como é o exemplo destes dois jogadores que temos aqui, que não estava previsto que eles estivessem no campo com os participantes do campo, o que é certo é que eles de uma forma espontânea se ofereceram para, no pouco tempo que também lhes esperava depois da palestra deles, entre aspas, vão para dentro do campo junto com o Cannavarro e ajudam no treino, jogam com os miúdos, fazem fintas, brincam com eles, ao fim e ao cabo transpiram com eles e essa acho que é a melhor recordação que podemos levar daqui, é que, volto a dizer aquilo que disse de manhã, neste aspecto de interação e de interajuda, só é possível entre esportes como o futsal, porque de facto a qualidade humana dos intervenientes se sobreceia. Estou plenamente de acordo contigo. E olha Paulo, para ti, para vocês, direcção, não deixa de ser um grande orgulho ter cá pessoas como estas, como o Mr. Ricardo Cannavarro, um atleta com mais de 100 internacionalizações, o caso do Israel Alves, e também uma nova aquisição do Futsal Clube Azemês, o Tiago Souza, para vocês também é um grande orgulho. É isso mesmo, portanto, o Ricardo já é um belo conhecido aqui do Domus, portanto, tivemos a ocasião até de ser, em algumas situações, rival das equipas dele, mas, de facto, o carinho que nós nutrimos por ele é grande e penso eu também, pelo aquilo que eu pude ouvir, não ouvi a entrevista toda, mas ouvi parte da entrevista dele, que ele deu aqui à rádio, também ele sente um carinho especial também por equipas como o Domus, neste caso pela nossa. Ele tem sido sempre bastante prestável com o clube, ainda está agora a fazer um ano, no início da época passada, esta época que agora terminou, ele ofereceu-se logo voluntariamente para fazer o nosso jogo de apresentação, com a equipa que ele treina, o Azemês Futsal, uma equipa que tinha subido à primeira divisão à Liga Sportzone, que certamente não lhe faltariam melhores adversários para fazer a pré-época, para fazer a sua preparação, mas fez questão de vir aqui ao nosso campo fazer a nossa apresentação, e foi ele que sugeriu estes dois nomes para virem com ele, dois atletas, o Irjael, que é um dos nomes mais conhecidos do panorama nacional do Futsal, o passado nos clubes fala por ele, portanto ele representou quase todos os melhores clubes do Futsal Nacional, portanto ele apenas, daqueles clubes de topo que todos ambicionam jogar, ele apenas não representou o Benfica, de resto tem um passado pelos grandes clubes, inclusive a Lisboa, como o Belenenses, e depois tem uma experiência no estrangeiro, e o que falar quando um atleta, seja em que modalidade for, passa a marca da cheia internacional, o que é que se pode dizer disto, portanto o Irjael, nós já sabíamos que era um nome garantido, e até pela forma como víamos também nos diferentes clubes para onde passou, que sabíamos que ia ter muito sucesso, o Tiago é uma surpresa, honestamente eu não o conhecia pessoalmente, portanto é a primeira vez que estou com ele, mas de facto vê-se porque é que ele é que é uma das grandes promessas do Futsal Nacional Português, porque é que ele é que é o capitão da seleção de Sub-21. Exatamente, olha, voltando ainda aqui ao primeiro campus, eu já ouvi, portanto aliás a Fasquia está bastante alta, isso eu admito, tenho apreciado, e desde já também vos dou os parabéns por esta belíssima organização que têm tido, e dá gosto mesmo ver estas crianças felizes como nunca, e como tu acabaste de dizer, salvo o euro esta manhã, ou numa das vezes que falaste comigo, não se preocupam, nem sequer se lembram de ir buscar os telemóveis, aos sacos, etc. E já ouvi por aí dizer, uma vez que a Fasquia está alta, que vocês têm intenção de a meter ainda mais alta no próximo ano, ou seja, arranjar forma de algum dos participantes pernoitarem por aqui também. Isso é uma das conclusões que chegámos logo no final do primeiro dia, em que nós, a organização, juntamente com todos os monitores, reunimos diariamente para fazer o balanço do dia e para programar o próximo dia, e logo no final do primeiro dia decidimos tornar isso público, que na próxima edição, que é certo que vai ocorrer no próximo ano, os moldes vão ser ligeiramente diferentes, portanto, em que entra uma nova modalidade. Mantém-se esta modalidade de que quem quiser vem durante o dia e depois volta para as suas casas, e uma segunda via de inscrição com o regime de internato em que vamos possibilitar a alguns participantes de fora, que queiram chegar aqui no início da semana, passar a semana connosco e pernoitar aqui, junto às nossas instalações, sabendo nós de antemão que isso irá acarretar de mais trabalho, porque as refeições passarão a ser também o jantar e o pequeno almoço, os monitores vão ter que passar aqui a noite também com os miúdos, mas achamos que mais uma vez vai ser um esforço que irá valer a pena. Não tenho dúvidas algumas. Paulo, amanhã cá estaremos então ao final do dia para fazer o balanço geral destes 5 dias. Com certeza Jorge, e muito haverá a dizer desse balanço, e também umas palavras que depois teremos oportunidade de trocar amanhã relativamente à Rádio Mira, e prestar-lhe a justa homenagem por todo este trabalho e esta dedicação que tem ao longo do curto período de atividade, mas principalmente ao longo destes 5 dias de duração do campus, em que eu julgo que mais ninguém se dispunha a este papel, mas isso será para falarmos amanhã, e com certeza depois teremos oportunidade de te agradecer de outra forma aqui também aos microfones da Rádio, e aproveitar uma vez que hoje damos por encerrado o dia, depois vais continuar aí um bocadinho a conversa com o João também, mas a convidar os nossos ouvintes a estarem atentos ao programa Nossa Casa, hoje entre as 21 e as 22, que vai ser emitido diretamente aqui do Domus Nostra, hoje em dia as tecnologias permitem-nos estas coisas de termos aqui o programa em direto do nosso pavilhão. No exterior. Exatamente, e vamos mesmo fazer a emissão precisamente do sítio em que estamos com esta imagem fantástica de fundo, que acho que poucos profissionais da Rádio se podem gravar, não tem que olhar pela janela e ver esta imagem de plátanos, mesas de madeira, baloices, e o que é que nós poderíamos parar mais. E não estar num cubiclezinho rodeado de ventoinhas para poder suportar o calor. E já agora também podemos convidar quem quer que seja, se quiser vir assistir ao programa, em direto logo da nossa casa. Com certeza. Da casa vossa. Eu vou estar aqui com o Pedro, vai estar aqui também o David Cabadas, o monitor responsável pela turma A, uma vez que outros dos monitores não poderão estar porque têm também jogo hoje no torneio das festas de Santo Mé, mas o David vai estar connosco ao longo da emissão e convidamos outros ouvintes que estejam aqui por perto e que querem passar aqui, mais que não seja, para também dizer um olá e dizerem que estão contentes com aquilo que de bom se tem feito ao longo destes dias no Domus Nostra.